Rapaziada, tocou aqui a primeira corridinha, já vamos aceitar, Maria, Maria, vamos colocar aqui o celular aqui, mano, já tá aceitado, ah, essa tela espelhada aqui do celular para a multimídia do carro, é coisa linda, hein, rapaziada? Bom, o negócio é o seguinte, vamos ver como que vai ser aí, né, o Uberzão de Porsche Panameira, cuidado, e aqui pra frente já, e, mano, deixa uma nota aí, hein, o que vocês acham desse Uber aí, deixa uma nota aí pra mim que a nota é muito importante, viu, rapaziada? Só desce, tô tentando ver aqui, mano, se eu encontro aqui, tô vendo, tô vendo ali, ó, tem duas mulheres ali, Uberzão de Panameira, é aquele modelo, hein, rapaziada, é aquele modelo Viu, pedir Uber? O quê? Pediu Uber? Pediu Uber? Deixa eu, só um pouquinho aqui, deixa eu virar aqui Aí, rapaziada, vira, mano, esse cara aqui tem um quarto, tá, hoje tá calor, mano, a Londrina, não, mostra grátis do, de um forno, tá ligado? Viu, é, aqui eu que estou de Uber hoje, o meu outro carro quebrou, aí eu vim com esse aqui, é que eu não consegui atualizar lá no aplicativo Ai, meu Deus do céu É, se tiver problema pode cancelar, é que eu tive que vir com esse carro, mas... Ah, pode ser? Pode ser? Abre aqui pra vocês, tá, ó Chegando lá no shopping, tá aqui, boa tarde Prontinho Né, então, é que o meu verça quebrou, aí eu acabei vindo com esse Mas, pode ficar tranquilo, viu? Ficando tranquilo Eles estavam, ah, dando uma passeada aqui pro centro É, a gente tava ali na psicóloga, vamos, não sei o que É? Ah, não, não, tá passando pelo psicólogo, você? Eu, não tava precisando, né, de uma assistência aí, porque... Nossa amizade mandou muito boa, né, a gente resolveu Fazer um negócio pra melhorar aqui, a amizade de distância, né Mas vocês estão indo, mas vocês foram juntas, então? Sim, terapia junto Legal, mano, isso é bom, é bom cuidar da saúde mental, né Hoje em dia a gente acaba se estressando muito aí, e tal, né Então é bom Se você achar que eu tô indo muito rápido, é só falar, tá, gente É que... Quando eu tô fazendo um Uber assim, eu gosto de... Eu gosto de chegar rápido, né, no destino, assim Senão tem pessoas que acabam tendo com uma pressinha ali e tal Então é bom ir um pouco mais rápido Mas se eu tiver indo muito rápido, vocês me avisam Não, mas você trabalha com o Uber há muito tempo? Olha, já vai fazer aí uns dois anos, hein Esse carro é seu? Esse é? É lindo Bonito, né? É, então, esse aqui eu uso ele de vez em quando, sabe Só que daí agora, como o Versa quebrou, ó Eu tive que vir com ele, sabe Complicado, viu, o carro quebrou É, sim Se tem ele, é quanto tempo? Esse aqui Olha, esse aqui eu acho que deve ter um mês, sabe Quanto vale, mais ou menos? Ah, tá valendo aí uns 800 mil É que, tipo assim, eu trabalho muito no Uber, sabe Não sei se você percebeu Que eu consegui nem ficar sem trabalhar Tive que vir com esse carro, sabe Porque Nossa, hoje em dia tá dando dinheiro, viu Tem que ter semana aí que eu ganhei 5 mil, uma semana Só fazendo Uber Mas tem que andar, viu É, então, aqui nesse carro acaba saindo um pouco caro mesmo a questão da gasolina Mas dá pra economizar, né Como tem bastante corrida Acaba aí compensando, né O que quebra as pernas às vezes é tipo que nem trânsito assim, sabe Vocês gostam assim de carro esportivo ou não? Sim Gosta? Gosto, mas aí Já andou muitas vezes ou não? Ah, mais ou menos É Hum, legal Tá só apaixonado, sabe É uma pena aí Eu também, é bem bonito Gosta? É uma pena aí que o Versa quebrou, sabe Nossa, eu também gosto do meu Versa, viu Tipo, sai com ele Trabalho Passo tudo Tudo mesmo, sabe E aí Tipo esse, né Não pode ficar parado, né Você não concorda? Sim Parado É complicado, viu Esse aqui aumenta o ar Tá muito calor Tá bom Tá bom Você faz corrida particular também? Eu faço Além das Faço Geralmente eu faço assim, tipo Corrida particular eu costumo fazer mais à noite, sabe Tipo, final de balada Ah, sim Né Mais aos finais de semana, assim Negócio assim, de dia não De dia tem que ser com o aplicativo ligado, né Pra conseguir faturar ali, né De dia o negócio é É diferente Às vezes sempre faço De noite mais tranquilo, né De noite é legal também que às vezes Sei lá Você Você Comprece pessoas novas aí Pessoal animado Divertido Final de festa É, então Problema quando, né Quando, tipo, sei lá Alguém derruba bebida no carro Nossa, é verdade E daí tem que Já anda até com a toalhinha, né Tipo, no carro ali De qualquer coisa É só limpar E rápido demais Já limpo o negócio É logo aqui É logo ali em cima Ali o shopping Não, sou solteiro Eu tô tentando encontrar um namorado Mas não consigo, viu Mas não consigo, viu Tá cada dia mais difícil Cada dia mais complicado Você sai bastante? Ah, bem pouco, viu Porque eu tenho que trabalhar muito no Smoover É, coisa de doido assim Tipo, todo dia, correria Beleza Isso aí, isso aí sai bastante Sim Aliás, passa seu número Pra eu pegar Pra Uber particular Vai até nós Tá me tirando Vai acontecer, ué É pra Uber A gente sempre tá em festa E final de festa A gente sempre precisa Principalmente que a gente sempre tá em festa Se vocês quiserem Eu posso passar Se quiser eu anoto aí Só que daí tipo assim Eu só faço com corrida assim Particular, privada Tipo, depois da meia-noite Assim, sabe Essas horas mesmo É, tipo Esses horários assim Se quiser eu anoto Pode eu anotar aqui Vou anotar aqui pra você Deixa eu salvar aqui Aqui, ó Aí, ó Aqui você Tem o meu contato, hein Salva ele aí Precisou, é só chamar Tá? É Se tiver mais gente junto Não tem problema Se tiver sozinho Não tem problema É, mas só chamar Aham Olha, meu Deus do céu O que o cara fez aqui, velho O cara quase bateu aqui No negócio Ai, 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 ai Por que que você tá pedindo A namorada dele, Tenata? Pra Uber particular Por que que você Tem pra Uber? Você é solteira Ah, vai ver A namorada dele É um pouco ciumenta Nossa, tá maior trânsito ali, viu Não, por que que você pediu A namorada dele, Tenata? Não, não tô entendendo você Pra pegar pra Uber Ué, mas você tem aplicativo Existe um Uber e nove nove Mas eles às vezes não buscam Quando é em Chacara é longe, né Mas a gente já tem contato De Uber particular Por que que você quer o número dele? O nosso Uber faz bastante viagem também Ah, entendi Então por que que o nosso Uber O nosso Uber só perguntou Pra mim, ele é solteira Mas pra ele você perguntou Porque eu sei que o outro namora Calma, gente Calma, gente Calma, gente Não tô gostando não, hein, Tenata Não tô gostando Calma, é Só peguei o número dele Não, se você acha que tá certo Você faz, mas Mas depois você... Ai, que loucura, hein, gente Calma aí, calma aí É? Mas ó, gente Precisou só chamar, viu Você pegou o meu número aí Entendeu? Mas por que que você vai chamar ele, Tainá? Pelo amor de Deus, Tainá Pra viagem Não, você tá louvando Você tá tirando o Kamiaká Você tá tirando o Kamiaká Calma, gente Calma, o shopping tá ali em cima já Não, não quero ser o shopping mais não Mas é que a viagem tem que se completar lá, não tem? Não, desbota de perto É por isso que a gente briga, Tainá É por isso que a gente literalmente briga toda vez Você sempre dá o mesmo me Sempre o mesmo me Mas eu mudo o destino aqui ou não? Não, deixa ali, não Não, pode deixar esse Hã? Não, não vai deixar Não quero ficar com ela Não quero mais nem ver a cara dela mais Tô brava Ué, gente Não quero Não tô entendendo Mano, a gente tá tentando fazer uma terapia Pra melhorar a nossa amizade E você tá aí de graça Mano, você pode ficar calma Mano, não cai ali, ó Pera do lado Não, não cai nem o shopping mais Cancela Cancela o date Não cai mais date nem com você Você vacilou Não é nem de amizade, tá? A nossa terapia Eu falei pra você que é de amizade Mas não é Entendeu? Não queria falar antes Mas você tá vendo como é que é, né? A gente namora Hã? Ué, vocês têm vergonha assim de falar que namora? Tem que ser um livro aberto, gente Precisa ficar com vergonha de sair não, entendeu? Você namora mesmo Vocês, pô Sem crise Se quiser deixar de gastar A gente namora Se quiser deixar de gastar com o terapeuta Pra que eu dê um suportezinho assim, ó Eu posso ajudar Entendeu? E eu domino isso aí, viu? Sério mesmo Sério mesmo? Ah, seria boa essa ajuda Ué Nossa, Tainá Você tá me tirando, meu Você tá realmente tirando minha consciência Tipo assim, eu tô sempre disponível assim pra ajudar as pessoas Sabe? Uma coisa que eu gosto É de ajudar Tipo, não vejo problema em ajudar assim, sabe? Como pegou o meu número aí Se quiser ligar Conversar, né? Você vai que vai, sabe? Você vai chamar ele no WhatsApp? Não sei não Olha aí Vou parar aqui mesmo, então? É, vou parar aí mesmo Ai, 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 ai Gente, eu não queria Tinha vocês brigando assim, sabe? Tipo Deixa eu ver ele pra você ver que você vai ver o que vai acontecer com você Tá? Você vai ver Calma, calma, calma Eu vou ter que parar mais pra frente ali, tá? Se quiser, se calma, eu tava na praia Nossa, eu queria uma praia agora, hein? Ali, se vocês quiserem ir pra praia, vocês podem me chamar também que eu faço viagem pra praia Cala aí, cala É só você ir, Tainá Aí, gente É só você ir Eu vou encerrar aqui, tá no cartão É isso, ó Certinho, tá? Ai, gente, calma Tchau, muito obrigada Não, de nada Tranquilo, tá tranquilo Rapaziada Minha saiu brava, mano Tá doido Rapaziada, ó Ó, ó, ó Cantando a corrida aqui, vão aceitar Ai, meu Deus, mano E Rafaela Bom É o seguinte Vamos buscar aí a passageira Ou passageira, né? Não sei se alguém pediu Uber Pra ela também, né? É Sei que assim O que vamos Mais uma corridinha aí do Uber, mano Hoje de Porsche Rapaziada Eu vou fazer de chevette Se esse vídeo aqui tiver bastante like, mano Se esse vídeo aqui tiver bastante like Vou fazer de chevette, ó Ó Qual rua nessa aqui Tem uma que vira aqui Tem uma que sobe Ela que sobe Ela que sobe É, rapaziada De doido, hein, mano Uberzeiro aqui de Panameira Tomar cuidado com os loucos na rua, mano Ué Ué Ué, viu? Pediu Uber Uber? Sim É, sou eu Uber É, Rafaela? Sim É, sou eu mesmo É que o carro tá outro aí Ah, você trocou o carro É que eu tive que vir com esse Posso ir na frente? Pode, pode É que eu tive que vir com esse aqui Se não tiver nenhum problema Não, nenhum problema Você tá aqui Tudo bom? Eu passei aqui Eu fiquei meio confuso aqui Que eu não vi ninguém Ai, porque tá chovendo um pouquinho Eu tava ali Mas eu tive que vir com esse aqui Tipo O outro O O do aplicativo quebrou aí Pra não ficar sem trabalhar, sabe? Ah, entendi Aí eu vim com esse Gostei Tá indo ali pra É, pro Oxê Gostou? Gostei É, legal, né? É que tipo assim Ah, eu gosto de trabalhar Não gosto de ficar parado, sabe? É, tem que trabalhar Aí, vixi Depois Fica parada aí Dia de chuva ainda, né? O pessoal precisa de ajuda, né? Ter Uber nem pá Verdade Olha aqui As pessoas mais precisam É E Tava comendo um lanche ali? É, eu tava conversando ali Aí sim, hein? É Hora de ir embora agora, né? Mas ainda bem que você apareceu Pra me buscar Ah, tá bem que, né? O Uber tá online aí, né? Deixa uma nota boa depois lá Pra gente lá Beleza Você é daqui mesmo? Eu sou Ah, legal Eu sou daqui também? Daqui também? Daqui Legal, interessante Eu sou daqui de Londrina Vim do interior, mas sou daqui, né? Você sempre mora aqui? Sempre Desde que eu nasci Legal E aí, meu? Londrina Gosto de Londrina, hein? Será que eu posso anotar teu número? Você faz corrida particular também? É, pode, é Faço Às vezes eu faço, né? Depende, né? Tipo Anota meu número aí no teu celular? Acho que pode ser Quer que eu anota? Quer que eu anota aqui? O meu? Você não quer? Você quer anotar? Eu anoto, eu anoto Porque daí vai que eu preciso de uma corrida, né? Aí de madrugada as corridas eu tenho adicional extra Ah, deu ou não Se não tiver problema Não, sem problema Aqui, ó Aí, ó Beleza Tá bom Anotar Só que daí eu não sei se talvez pode ser o Versa que eu vá, tá? Ah, tá O Versa é o carro da correria, assim Ah, entendi Aí eu acabo Não vai ser com esse que você vai? Não, pode ser que sim, sabe? Depende Depende muito de dia, assim É que Ah, tem dia que eu uso um Tem dia que eu uso o outro Entendi Mas pra fazer o Uber é o Versa, né? Que hoje foi um caso, assim A parte Diferente E você é solteira, assim? Eu sou solteira E você? Eu sou também Eu tô atrás Uma metade da laranja Mas eu não encontro, viu? Tipo Ah, entendi Cada dia isso é mais difícil É, eu tô atrás da minha metade da laranja É Ô, louco Mas você não acha? Oi? Você não acha que é bonita? Mulher bonita? Ah, vai ter por quê? Mulher não é difícil achar, né? Agora o homem Ah, o homem Agora o homem sofre mais, né? Homem tá difícil hoje em dia Mas você parece que é bem legal Por que o homem tá difícil hoje em dia? Ah, porque os caras não querem saber de nada com nada Como assim? Não querem nada sério Só querem curtir e zoar Depende muito da ocasião das pessoas, né? Verdade Mas também não dá pra falar Tipo Generalizar, né? É É, às vezes, né? Uma vez ou outra a gente acha alguém diferente Mas em quando Mas chama lá Que quem sabe eu não faço uma corrida aí Com certeza eu vou chamar Pode deixar Chamarei Mas não é onde ele é no Mercadão? É Ali mesmo Ah Mercadão Já fui ali Já Tão gostoso ali de correr, né? Verdade Bastante coisa Tá se essa chuva, hein? Não Nada a ver Vou fechar uma nota boa lá pra gente Lá em que dá chuva Difícil aí fazer Uber, hein? Uber o quê? Fiz uma viagem agora há pouco Passageiro não tava conseguindo motorista Sério? Ninguém queria levar o cara, né? É, tá difícil mesmo Os motoristas têm que cancelar Fica cancelando Fica cancelando? Fica É, então aí eu tenho que vir fazer Uber no lugar deles, né? É Se não E com estilo, né? Não, é O importante é a Conforto aí do passageiro O passageiro tá bem Também acho Aí De resto tudo ok Eu só peço daí pra deixar uma notinha lá Porque como eu gasto mais gasolina Aí dá uma ajuda, sabe? É, verdade Dá uma ajuda daí Isso que eu ia falar, né? Fazendo uma corrida com esse carro aqui Vai uma gasolina Vai uma gasolina Gosta, tem gasolina, hein? Imagina Dá pra usar no elétrico também, sabe? Mas daí como eu tô fazendo Uber hoje Tô trabalhando Eu gosto de Tipo, ser o mais eficiente possível Assim, o mais rápido, né? Aí na gasolina acaba Acaba indo melhor Assim que Nossa, até parou de chover, né? Olha lá O tempo tá limpando Aqui Londrina o tempo é louco, né? Esquisito É, uma hora chove Outra hora tá calor Cada hora tá de um jeito O tempo, né? Londrina é coisa de boa Verdade O clima tá propício Tá propício pra quê? Pra chover? Ah, não sei Pra várias coisas, né? É Nossa senhora Passei num lamaçal aqui, hein? Nossa, tá cheio de lama mesmo Tá propício a patinar tudo aqui, hein? Olha aí Tá propício pra um banho depois É Do carro, né? O carro vai ter que Pior que você tem razão O carro vai ter que tomar um banho Mas isso aqui Lama pra todo lado Meu Deus do céu Vai ficar parecendo um jeep Olha, lama voando Toma cuidado aí Vai se escorregar Nossa lama aí Na rua aí Meu Deus Nossa, você corre, né? Meu Deus do céu Que pena É igual eu falei, né? Pra chegar, tipo Pra ter uma eficiência melhor aí, né? Pra quem É, tá certo Pra quem contratar Pelo serviço do Uber aí, né? O negócio é Hoje em dia O pessoal tem pressa Todo mundo tem pressa É verdade Hoje em dia Ninguém quer se atrasar, né? É ali, né? Isso, é ali mesmo É ali mesmo Que lado que eu deixo Aqui, né? Pode ser Ali na entrada Cartão, né? Aqui, né? Sim Aí Estaciona aqui É isso Certo Vamos finalizar aqui Obrigado, hein? Obrigado eu Até mais Eu vou te mandar a mensagem lá, tá bom? Beleza Qualquer coisa é só chamar, hein? Tá bom Beijo Beijo Rapaziada Que doideira, né? Passageira aí Gente boa, hein, rapaziada? Simpática, hein, mano? Simpática pra caramba, mano Eu sei que assim Fiquei meio com vergonha, mano Ela ainda pediu o meu número, tá ligado? Ai, esse Uber de carro, mano O negócio é diferenciado, né? De Porsche De R8 De Corvette Acontece cada situação, mano Que eu fico de cara, velho Eu fico de cara O pessoal se impressiona mesmo, né? Tipo assim A reação de quem Pede um Uber Pra vir um carro Comum aí Do dia a dia do Do Uber, né? Ver uma Porsche Panamera, mano Cê é louco, mano Até eu Ia ficar em choque, rapaziada Bom, fazer o seguinte, mano Tempinho Na chuva, né? Carro, tadinho Tá tudo cheio de lama Passei numa lama ali Das braba Então eu vou pedir a ajuda de vocês Carimbando Um like Aí nesse vídeo aí Se inscrevendo no canal E eu vou encerrar por aqui Porém Logo, logo Já tô de volta Tem vídeo novo aqui no canal Todo dia Um meio-dia Outros seis horas da tarde Então fica ligado Beleza? Bom, eu indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Minha nóis Valeu E fui